Big Brother, Pedro Alves faz transplante e o que importa é aquilo que sentimos. Pedro Alves, ex-concorrente do BB2020, foi esta segunda-feira, dia 14 de novembro. Fazer transplante capilar na clínica de Cristiano Ronaldo. O ex-namorado de Jéssica Nogueira partilhou tudo nas redes sociais. Não tenham medo, pessoal, começou por dizer. Não deixem para depois, nem ouçam aquele que dizem estás bem assim. Não precisas, o que importa é aquilo que nós sentimos, disse. O Nortenho mostra-se encantando com todo o trabalho da clínica. Fui tão bem tratado. Não custou nada mesmo, refere. Pedro Alves, ex-concorrente do Big Brother 2020, da TVI, continua solteiro. O Nortenho afirmou recentemente e a uma publicação semanal que, atualmente, não tem disponibilidade para uma relação amorosa. Neste momento de eventos, e a trabalhar muito à noite, fica complicado assumir uma relação. Para mim, estar com uma pessoa é dar tempo, disponibilizar-me totalmente e não tem sido oportuno, disse à revista TV Guia. Pedro Alves, que se apaixonou por Jéssica Nogueira no reality show da TVI e que namorou com a mesma durante alguns meses. Comentou ainda o relacionamento desde com o modelo Ricardo Oliveira XIX. Texto, Inês Borges e Joana Dantas Rebelo, fotos, doutor.